Jacó prepararam o cozido quando veio Esaú do campo e estava ele cansado. Olha como estava Esaú. Esaú estava cansado e Jacó estava preparando o cozido quando veio Esaú. E estando ele cansado, ele teve a necessidade de se alimentar, de modo que vendeu a sua primogenitura para comer do guisado que Jacó havia feito. Perceba, nesse momento que ele está cansado, Jacó está preparando um cozido onde ele vai conseguir comprar a primogenitura de Esaú. Sempre que você estiver cansado, vão aparecer tentações para tentar tirar de você aquilo que é importante. Sempre que você estiver cansado, sempre que você estiver sem força, sempre que você estiver indisposto, vai aparecer isso. O que é importante aqui é a primogenitura. O que vale aqui é a primogenitura. Mas Esaú não está valorizando a primogenitura e por estar cansado e com muita fome, ele se sente tentado a ponto de vender a sua primogenitura e entregar a sua herança para Jacó. O diabo sempre vai vir se aproximar diante de você, no momento que você estiver cansado, o diabo sempre vai vir se aproximar diante de você, no momento que você estiver fraco. O diabo não vai vir se aproximando de você, no momento que você estiver cansado, o diabo não vai vir se aproximar diante de você, no momento que você estiver cansado. E a proposta dele vai ser mediante aquilo que você quer no momento. Ele te oferece um momento para roubar da sua vida o propósito. É por isso que a Bíblia diz em provérbios que se te mostrares fraco, no dia da tua angústia, pequena será a tua força. Foi no período que Esaú estava cansado, que ele foi tentado pelo guisado que ele viu o seu irmão realizar. O cansaço dele aumentou a vontade de se alimentar, aumentou a vontade de absorver, de se alimentar daquilo que poderia destruir o seu propósito. O problema não era só ele comer do guisado, o problema é ele trocar a primogenitura por causa de um prato de alimento.